Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão, muito obrigado também à Delegação do Parlamento Federal Alemão que nos visita. É um gosto recebermos cá uma Comissão de Assuntos Digitais e uma pena para o nosso país que não tenhamos, como Vossas Excelências têm, uma Comissão de Assuntos Digitais. Queria também, nesta fase inicial, além de cumprimentar as Sras. e os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Embaixadora da República Federal Alemã. É um gosto contar consigo aqui. E a senhora da República, 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 a senhora da República. Eu sou muito feliz, que uma Delegação do Bundestag hoje aqui e está, e principalmente do Instituto Digital. A senhora do Instituto Digital, portugais, não há um soltinho de Assuntos digitais. Eu também quero agradecer a senhora da República, que também a senhora da República, que é uma senhora da República. Este é um assunto sobre o qual tenho tido muito gosto em trabalhar, desde logo quando co-coordenei a Estratégia Nacional Indústria 4.0, que se inspirou fortemente na Estratégia Alemã Indústria 4.0, e também, posteriormente, como adjunto económico do nosso anterior Primeiro-Ministro, em matéria económica, mas também em matéria de inovação e startups. E, recentemente, fui eleito para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. E, portanto, temos todo o gosto em também trabalhar convosco nesta área. Isso! Isso é um tema, a que eu me sinto muito muito a gente, por que eu trabalho para o conselho, o que a gente pode trabalhar com a estratégia de Estado Industry 4.0 em Portugal tem, A senhora Chefe de Delegação, a senhora Deputada Tabeia Rossner, disse que nós devemos ter uma digitalização que tem por base os nossos valores e referiu como valor cimeiro da digitalização a eficiência. Parece-nos que, regra geral, a digitalização tem sempre como objetivo e instrumento o reforço da eficiência e por isso vim a desafiá-la a pensarmos a digitalização tendo por base um outro valor, o valor da inclusão e, nesse sentido, vim a repartir a minha intervenção por quatro dimensões da inclusão que me parecem essenciais para a digitalização. Desde logo naquela que é a esfera pública democrática, em segundo lugar na criação de conteúdos criativos, em terceiro lugar naqueles que são os serviços públicos e, em quarto lugar, no acesso à digitalização por parte de cidadãos e empresas. Obrigada. Sehr geehrte Frau Delegationsleiterin Tabeia Rossner, Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass die Digitalisierung sich auf unsere Grundwerte stützen muss und dass eine der Vorteile der Digitalisierung Effizienz sein muss und das ist natürlich auch eines der Hauptziele, die Effizienz zu fördern. Aber es gibt natürlich noch andere Werte, die mit berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Wert der Inklusion. Das muss eine Inklusion bedeuten auf öffentlich-demokratischer Ebene, eine Inklusion bezüglich kreativer Inhalte, eine Inklusion bezüglich der öffentlichen Verwaltung und bezüglich, das ist der vierte Punkt, bezüglich der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger. Estes primeiros dois pilares têm muito a ver com o trabalho que nós fazemos aqui nesta Comissão, que é a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Em primeiro lugar, a esfera pública democrática, como diz o sociólogo alemão Jürgen Habermas, poderá ser fragmentada pela criação de câmaras de ECO ou de Filter Bubbles, que fazem com que nós conversemos apenas com aqueles com quem nós concordamos. Ao mesmo tempo, nós vemos que os tradicionais órgãos de comunicação social são fragilizados pelo surgimento de um ecossistema noticioso, com base nas redes sociais, onde é muito mais fácil proliferar a desinformação e as fake news. Este é algo que nós temos que, é um problema com o qual nós temos que nos debruçar muito urgentemente. Este é o primeiro e-teno segundo e-teno, são as das nós, com as que nós nos interessamos aqui em nosso Ausschuss, do Ausschuss para a Cultura, a Comunicação, a Criação, a Criação e a Sport, e como disse, há um uma fragmentação, ou isso é algo que nós precisamos verhindermos, para que um outro e-teno, que é um filtro de filtro de flágo, que apenas 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 o filtro de filtro de filtro de filtro de filtro de filtro, e em social media, o que você faz, e não se preocupar com o que você não se sente. As tradicionais, as redes sociais, têm um problema de um problema de um problema e são muito grande por parte do social media. E a parte da, a parte da, acontece essa fragmentação, que, a outra, tem uma diferença de fake news. E isso é um tema, com o que nós precisamos nos preocupar. O segundo pilar tem a ver com a matéria de criação e os direitos de autor. Sabemos que há uma diretiva recente que protege os direitos de autor. Há grandes dificuldades em podermos proteger os mais pequenos criadores deste tipo de conteúdos. É uma grande preocupação nossa. É preciso termos a noção que se o cibercrime fosse uma economia mundial, seria a terceira maior economia mundial maior que a economia do Japão. A terceira pilar são os serviços públicos e dar aqui duas notas em relação ao nosso país, em matéria de automaticidade e proatividade. Nós conseguimos tornar vários apoios sociais automáticos. Isso permitiu multiplicar por 7 o número de famílias a beneficiar, por exemplo, da tarifa social de eletricidade ou a aumentar em 100 mil o número de famílias que recebem abono de família. Por outro lado, para a atividade. Hoje em dia o Estado envia uma mensagem a todos os cidadãos quando o seu cartão de cidadão tem que ser renovado. Ou seja, o Estado hoje tem uma relação mais amigável com o cidadão graças ao digital. É um papel muito importante de digitalização inclusiva. Terminava com a questão do acesso por parte das famílias e das empresas. Em Portugal temos a internet mais cara da Europa e temos idosos com muito baixo nível de qualificações. Como é que na Alemanha estão a abordar o programa da inclusão das pessoas no acesso à internet? E as empresas? Temos uma grande dificuldade com as PMEs poderem se digitalizar. Como é que a Alemanha está a fazer com que não só as grandes indústrias, não só as startups, mas também as pequenas e médias empresas se possam digitalizar. Nestes quatro eixos são os vértices através do qual o PS entende que é possível ter uma digitalização inclusiva e assim, como disse a Senhora Chefe de Delegação, assente em valores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E aí com ação e hoje. gesendet wird, wenn die Erneuerung ihres Personalausweises ansteht. Das heißt, der Staat hat einen sehr viel nutzerfreundlicheren Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern gefunden. Dann die Familien und die Unternehmen. Dazu muss man sagen, Portugal hat mit das teuerste Internet in ganz Europa. Da würden wir gerne wissen, wie macht Deutschland das mit dem Internet für die Familien und die Unternehmen. E também, principalmente para os pequenos e médicos, a digitalização dessa, como isso acontece na Alemanha? Não é só um grande industria e grandes empresas, mas também para as empresas. E também, claro, é importante, que a digitalização é inclusiva e se sustentável nos nossos valores. Muito obrigada.